Diferentes frentes da polícia militar e da polícia civil se reuniram para debater a situação atual da nossa capital no que se fala de segurança. Mais detalhes com Francisco Filho, xodó do Siqueira Júnior, que é espalha pra geral, é o amigo do DEL, é o Rafael. Espalha, Rafael, vai! Espalha, Rafael, vai! Espalha, Rafael, vai! Membros da Secretaria Estadual de Segurança estiveram reunidos aqui na sede da SSP para tratar de assuntos que interessam você, cidadão de bem. Aqui eles abordaram vários crimes que estarão sendo combatidos com rigor, principalmente tráfico de drogas e os homicídios, que vem assustando a população nos últimos dias aqui na capital e também no litoral do Piauí. Nós entrevistamos o secretário de Segurança, o coronel Rubens Pereira, e ele falou, olha Francisco, nós estaremos investigando, já estamos investigando no caso, esses homicídios. Por exemplo, identificando as vítimas, quem são eles e também os autores dos assassinatos, bem como ações para evitar esses crimes aqui na capital e também no interior do Piauí. Esses homicídios nos chamam a atenção e na semana passada nós fizemos reuniões a respeito, inclusive ações foram desencadeadas em torno disso. E essa reunião de hoje, nós convidamos para essa reunião os delegados, os titulares das delegacias especializadas, juntamente com o Serviço de Inteligência e a Delegacia Geral. O que nos chama a atenção, como havia inicialmente dito, desses crimes, exatamente a forma como eles estão sendo perpetrados. Há sinais aí de execução, então nós precisamos saber de onde vem isso, qual a causa, eles têm alguma relação um com o outro. E é por isso que somente depois de uma investigação que nós vamos ter essa conclusão. Mas nós precisamos empreender agora, nesse momento, antes desse prazo de conclusão das investigações, algumas ações. Por isso nós chamamos a delegacia responsável pelo combate ao tráfico de drogas, a repressão a drogas. A delegacia responsável pelas investigações de organizações criminosas, a delegacia responsável, a polinta responsável por investigar roubo de veículos. Então, foi na verdade uma proposição de ações que eles nos fizeram e que nós estamos coordenando. Na próxima segunda-feira, nós vamos nos reunir, desta feita foi uma sugestão da reunião, nós vamos nos reunir com o Poder Judiciário, representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essa reunião será às nove horas na Acadepal, mas desde logo, o que ficou acertado foram ações integradas que nós vamos fazer em relação a alguns mandados de prisão que estão em aberto, que já foram expedidos pelo Poder Judiciário e homologados pelo Ministério Público, nós vamos dar cumprimento em algumas regiões, tanto aqui da capital como no interior do Estado. O que nós queremos é dar uma resposta, mas uma resposta eficiente, analisando também em que circunstâncias, em que regiões também, após a ação da Polícia Civil, nós empreendermos ações de polícia ostensiva, o policiamento ostensivo, ele tem que também dar a sua colaboração, como vem dando, como fizemos na semana passada, após aquelas ações que nós fizemos em que nós tivemos a prisão de algumas pessoas, pessoas que têm o perfil como esses que estão sendo investigados, pessoas que já têm uma trajetória de crime ou que estão envolvidas nessa criminalidade, estão envolvidas no tráfico ou têm alguma relação. São mortes lamentáveis e que nós precisamos investigar. Enquanto houver um cidadão, seja ele qual for, e todos eles são sujeitos de direito, seja ele qual for, sendo vitimizados por essa onda de violência, nós temos que planejar, programar ações para reduzir os indicadores. Nós temos a convicção e a certeza de que somente a polícia não vai poder dar uma solução. Não imaginamos aqui, numa sociedade violenta como é essa sociedade, nós não imaginamos aqui zerar os crimes, mas nós temos que descer esses níveis, esses indicadores, esses níveis, para os níveis de tolerância, para que o cidadão não seja aterrorizado, para que o cidadão também não receba o impacto dessa violência que está se apresentando nesse momento.